Me lembro e tenho saudade de quando eu fui grandinho Lá na fazenda Trindade, o meu pai era o carreiro Eu digo mesmo a verdade, tenho orgulho em ser roceiro Lá quando o galo cantava, os oito bois arriava Trabalhava o dia inteiro Pra cidade eu carreava, produto de fazendeiro O carro velho cantava, subindo os murros faceiro Os bois de guia chamava, o brinquinho e o trigueiro Meu pai com os bois conversava, de ferrão não precisava Era macio e ligeiro Meu Deus do mundo virou, quanta saudade Progresso que chegou Vem ver